A minha chegada no luna foi tipo Big Bang e grande explosão Reúnei com os soldiers, criamos a ilusão, aquilo foi tipo fusão E dos meses depois, grupo tava um fai, as pães pareciam vulcão Nós chegávamos no poda, partíamos a cena, não havia socialização Hoje em dia, grupo manda um pifo, mas ontem fomos a fonte de inspiração Eu vos trouxe conteúdo, métricas, flows e tamo é uma nova dicção É dois mil e vinte, madafucka, e a maniga controla a entrada E o pão me tá muito pesado, só pausa pros vozes, controla a manada Grupo e enxobir fama, tropa, encontrou-me no buf, puto baixo a cara Trabalho ardamente, flotido e delinquente, acho que vou parar nas cuas Tem grupo só pra analisar, enquanto mel, aqui fris a mãe, um chanha Que me leva sofrido, esquizo a ferrinha, tudo que você ganha, só não passa de utopia Com esse conteúdo virando, tipo uma pirota guia, eu não canto, eu não tá me faço terapia Luba é muito apirigoso, como o dedo na ferida, eu sou próprio que a minha casa Atormento a vossa vida, sou o melhor rapper da banda, props band, analisa Agora controla porque o assunto é sério, só estendo o corpo, trabalhando e croteiro Atormento, sou o vosso pesadelo, em teu rapper, não é nenhum sou cover Chama-te o bicho, sou muito fuzileiro, não sou pura, me chame, é raseiro Tá queimada, é métrica, tem isqueiro, tua boa é shopping, eu não quero Sou arrebento, boba, está dilâmico, quando eu tô no buf, eu não sou pânico Muito fera, juro, nem sequer sou satânico, eu gosto de beat e preta, me chama de médico Rap e são pequenos, amarelos, tipo Batman, slogan tudo preto, eu tô em dia, tipo Batman Running in the city everyday, I'm a freshman, Willis ou Wakanda 3EF, I'm a gang gang Trabalho é muito duro pra ser respeitado, mô niga, não brinca comigo Represento caveira por rappers, por isso ilume é um sinal de perigo Ilusão era 8, dividimos gains, sobramos 5 os indivíduos Só melhor dar pra ouvir, saber dizendo Angola, que estrua vem cantar comigo Explica, manda rala, agora querem manda rala E a bitch agora mano rala No Heir, agora manda rala E a bitch agora manda rala No Heir, agora manda rala e eu Amź bitch agora manda rala E a bitch agora manda rala o á abdominal agora manda rala E a bitch agora manda rala Eu sou ilusionista, sou faço assassina, raciociniloso o tipo Akira King chego e coroas pisaram na mina Com esse flow higiênico faço faxina Por toda quente parece faxina Estou atrás de a minha placa de platina Não é à toa que acordo as três da matina Muito nervoso, like a ser o Kila Só lanço o Bitoque, a minha flauta é Bipoca Magia no beat, tipo Harry Potter Então não me toca, olha o brilho na tropa Parece que a boteca vem de católica Só trabalha tipo uma talim Rapaz com o meu dente, já parece que sou mais tabim Barras perigosa, tipo sai, fechamos distalim Barras sanatórias me confundiram com o P.A.G Se rapa, nem casca essa caneta e o caderno Pro Cassie Book só me faz confusão Eu faço no momento subindo de nível Mas barras parecem missão Um rala pro Montana, um rala pros meus Vocês serão sempre irmãos Não esqueço todo aquele que apoia o game Coloco sempre em oração, amém Trabalhei muito duro pra ser respeitado Mô nigga, não brinca comigo Represento caveira por rappers, por isso Luba é um sinal de perigo Ilusão era oito, dividimos o game Sobramos cinco indivíduos Só melhor dar pra ouvir, saber dizendo Angola Que esprova, vem cantar comigo Chama na rala, agora querem Mandar rala, na bitch agora mando rala No hair agora mando rala Agora querem mandar rala No hair agora mando rala Na bitch agora mando rala Fatama agora mando rala Ai ue Ai ue Ai ue Ai ue Yeah 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 Ai ue 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 Obrigado.